Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Estamos aqui com o Manteiga, presidente do Rotary Clube de Itapes. Manteiga, para o pessoal de casa também conheci um pouco da história, o Rotary desde 1957 já é presidente dentro de Itapes. Para o pessoal saber como está o andamento das coisas, um pouco da ação que vocês fazem aqui na cidade. Fico contente dessa entrevista de hoje aqui na Casa da Amizade, na Casa do Rotary. E nós temos muitas coisas que fizemos para a comunidade Itapes. Nesse ano 2018, nós fizemos muitas ações. Uma delas foi arrecadar fundos, que nós ajudamos a pai. Agora, há poucos dias atrás, nós pagamos um conserto de um veículo que transporta as crianças da Pai. Que é a Kombi, né? Isso. Numa oficina aí, então a gente fez a doação. Pagamos e estão aí trabalhando. E muitas outras ações que a gente faz que a comunidade não fica sabendo. Que bom que a Lagoa TV hoje está aqui na Casa da Amizade, nessa noite, dia das reuniões rotárias. E digo para ti, Feijão, que as ações são muito importantes no nosso meio social. E temos uma ação muito importante para ajudar o Corpo de Bombeiros. E é bastante necessitado, né? Então, nós fizemos agora o acampamento rotário. Fizemos aí, ainda está rodando a rifa que nós fizemos aí para a cidade. Para pegar uma parte dessa verba e doar para os bombeiros. Para conseguir, pelo menos, amenizar um pouquinho do sofrimento. Porque eles são voluntários, né? Qual é o valor da rifa? O valor da rifa é R$10,00 o número. Onde é que o pessoal encontra a rifa? Ainda tem com os rotarianos aí vendendo. E tem local aqui na cidade, né? Que a gente distribuiu para o pessoal. Mas quem quiser é só me procurar aí, procurar os rotarianos aí, que a gente tem muitos para vender. Tá ok. Então, aqui com a palavra, presidente Manteiga, aqui do Rotary Club, passando. Agora, no ano que vem, é o último. É, o ano que vem, agora em julho, eu passo a presidência para o Antônio Carlos. Então, já faz dois anos que eu estou aqui. Vai fazer dois anos agora em junho, final de junho. Aí, ele hoje é meu vice-presidente e ele vai assumir a presidência do clube. O otarianos fazem sempre o bem, sem olhar a quem, em sua missão, dando o mais nobre do seu coração. Os projetos dali para frente. A gente conversou um pouco com o Manteiga, ele falou do que já foi feito, o que está sendo feito. E ele disse que, ó, agora o Antônio Carlos vai dizer o que a gente vai fazer daqui para frente. Questão de projetos para o pessoal da comunidade saber. Em primeiro lugar, boa noite. Eu quero agradecer a presença e colocar que a gente tem vários projetos aí, já anteprojeto em andamento. Nós temos uma ação do nosso Rotary, onde a gente vai começar a fazer a inscrição que nós chamamos hoje da nota fiscal gaúcha. Isso tem um belo retorno para o nosso clube. É um trabalho que tem que ser bem elaborado, certo? Mas tem que se iniciar. Isso é um projeto que, hoje nós estamos no anteprojeto e é um projeto que nós vamos colocar para o próximo ano. A gente tem em andamento também um anteprojeto junto ao nosso município. Nós temos algumas dificuldades com o nosso Corpo de Bombeiros Voluntários. Então a gente está fazendo um anteprojeto para o próximo ano apresentar ao nosso clube e à nossa comunidade. Porque a gente sente uma necessidade muito emergência dos nossos bombeiros. Por quê? E quando há algum sinistro, ele sempre tem algumas dificuldades. Ou o seu próprio caminhão que não funciona, ou a sua bomba. E isso deixa realmente a nossa população, deixa a nossa comunidade muito apreensiva. Então tudo que a gente quer hoje é que a gente consiga unir as nossas forças e trazer realmente equipamentos de melhor qualidade para o nosso Corpo de Bombeiros. Passamos a um outro projeto em andamento que nós chamamos hoje que é o Tampinha Legal, certo? A gente, a partir do ano que vem, nós vamos colocar para a nossa comunidade, no nosso comércio, na nossa escola, algumas brincadeiras, tipo alguma gincana, certo? Que os alunos e os clientes dos comércios vão nos colaborar, nos recolhendo essas tampinhas. E essas tampinhas a gente vai reverter em capital, né? Passa por uma empresa que compra esse material, material totalmente reciclado. E a gente vai fazer a distribuição desse capital, dessa verba, quando começar a ter o retorno, as nossas entidades do nosso município. Para o pessoal agora conhecer, porque tu vai ser a partir de julho, já é aqui, o rótere funciona assim, né? Para uma aclamação, no caso, o presidente sempre passa por vice e aí tu escolhe depois um vice, né? E sucessivamente. Quanto tempo já é de rótere, já? É, felizmente hoje eu estou completando um ano de rótere. O que eu tenho dito para o meu presidente? A partir do momento que eu fui eleito pelos meus companheiros como vice e o futuro presidente para o próximo ano, eu coloquei o meu presidente que eu precisava de toda a ajuda dele. para me ter conhecimento, porque ainda são muito novos dentro do clube, né? Mas eu quero te dizer assim, ó, eu estou me debruçando realmente em informações e estou buscando novas técnicas dentro do rótere para que eu dê continuidade ao nosso presidente e eu como futuro presidente. Obrigado.